Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Salmo 97. Você parou para observar o quanto Deus já fez em sua vida? Os problemas das décadas passadas já fazem parte de uma história que deram a mim e a você, a sabedoria. Pois a palavra sabedoria se origina da palavra sabor. E as obras de Deus na nossa vida foram acontecendo e muitas delas após termos detectado em nossa vida provas duras, tribulações onde nós dizíamos a nós mesmos, nós não vamos aguentar. Mas que maravilha são as obras do Senhor na nossa vida, no nosso meio, no nosso dia a dia. Portanto, hoje, você e eu podemos experimentar essa graça. E mais uma vez, perceber dentro dessa atual prova da nossa vida, dentro desse atual desafio da nossa vida, o quão grande são, o quão grande é a obra que o Senhor há de fazer em mim e em você. Coragem, olha para cima, tem um Deus olhando para você. Suas obras são maravilhosas e grandes em nossa vida.